Olha, por incrível que pareça, eu estou achando melhor que no ano passado. Eu acho que as galerias capricharam, vieram as internacionais também e um prazer, né? Você se embevesse, a Bahia aqui atrás, que a gente está tentando limpar. E muita arte, acabou a comida toda, cheguei à conclusão que a arte abre o apetite, ou seja, estimula a economia verde, criativa, muito bom, muito bom e coisas muito valiosas. Eu fiquei apaixonado por várias, infelizmente o preço também corresponde à qualidade, mas só de olhar já é um deleite, né? Você sai impregnado de cultura e muito otimista, como o Rio está fazendo coisas que já estão além de São Paulo. Bye, bye, São Paulo.